Olá pessoal, boa tarde. Gostaria de comunicar a vocês que a partir de agora a gente vai ter um bate-papo, uma roda de conversa aqui no N0. E o assunto de hoje a gente vai falar sobre nutrição e beleza. E a gente tem convidadas super especiais para estar aqui batendo esse papo com a gente. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do shopping e também o convite da Adfus. Meu nome é Letícia de Piara, sou dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro de Cosmenta. E aí eu vim aqui um pouco hoje falar a respeito da nutrição e quanto a nutrição vai afetar também, tanto em doenças como na estética da pele. Boa noite, eu sou Juliana Perpeto, sou nutricionista óbico-molecular, fitoterápica, trabalho na Academia Bonitec, no workshop. Queria agradecer a URT, a gente que está no shopping, está presente. Vim conversar sobre nutrição, saúde, bebê toda mulher, falar sobre colagem, falar sobre educação alimentar, falar sobre essas dietas malucas, enfim, falar sobre os assuntos atuais. Para o nosso bate-papo assim, tirar bastante dúvidas, eu quero saber da doutora Letícia o seguinte, qual é a dúvida número um, a procura número um que você tem? Como a gente está falando hoje que eu queria uma estética, eu vou me depender mais dessa parte, porque além dessa parte estética, as pessoas também procuram muito por conta das próprias manchas de pele. Isso vai depender muito da faixa etária que a pessoa me procura. Então a partir dos 25 ou 30 anos, as meninas que me procuram, elas estão mais preocupadas com os primeiros sinais de envelhecimento, manchas de pele, enfim. Depois dos 30, aí já começam a aparecer as primeiras manchas e aí as mulheres também me procuram muito por conta de envelhecimento e a partir dos 40, 50, a queixa sempre maior é de flacidez de pele negra. E também uma queixa muito comum com a história, o que tem tudo a ver com a parte nutricional que a gente também vai conversar aqui hoje, é respeito de unha, queda de cabelo, enfim, que isso se agrava muito com as dietas, né, principalmente essas que as pessoas querem resultados a curto prazo, né, custo que custar, então é muito comum também no meu consultório queixa de queda de cabelo e envelhecimento de unha. É, e aí, doutora Juliana, aí ela agora vai dizer o seguinte, o que sempre te perguntam, número 1. Então, eu trabalho com dois públicos diferentes, né, Eu trabalho com o público da academia, onde a maioria das pessoas visam estética, mais estética do que saúde, e trabalho com a parte ambulatorial, que as pessoas estão voltadas mais para a saúde. E a nutrição coletiva também, preventiva. A gente trabalha com faixas etárias diferentes, e cada faixa etária exige da gente uma determinada informação sobre nutrição. Então, assim, os mais, é, não digo mais idosos, mas os mais experientes, já procuram saúde, procuram bem-estar, uma belice melhor, é, uma saúde melhor. E os mais, os menos experientes, eles querem, querem beleza, eles querem beleza, eles querem aquele corpo sarado, eles querem ficar parecidos com, é, aquele atleta da revista. A gente vai tentando desconstruir essa mentalidade que eles têm em relação à nutrição. A nutrição é uma ciência, a nutrição não é só para a beleza, a beleza é uma consequência de uma nutrição preventiva. Eu me chamo Silvia Gonçalves, eu tenho, eu sou influenciadora digital, eu tenho um blog voltado para mulher com mais de 40, então, o nome do meu blog é mulher mais de 40. Eu tenho muitas leituras que sempre tem muitos questionamentos com essa fase da mulher madura, onde a pele começa a perder o vício, o cabelo começa a ficar mais ralo, porque o que está começando é o cabelo franco, ela olha no espelho e a roupa não fica boa, porque ela começa a ter determinadas gordurinhas aqui e ali. Eu quero mostrar que a gente pode ser uma mulher madura, sem precisar esquecer a base, o batom, aquela roupa que está se usando, legal, que você pode andar na moda, que você pode se vestir bem, sem você achar que, ó, eu sou uma mulher madura, eu não preciso mais usar maquiagem, eu não ando com uma calça jeans qualquer, qualquer roupa tá bom. Não é assim que funciona. A gente pode e deve se olhar no espelho e se gostar, se amar. Essa busca da pele, da renovação da pele, o que eu posso fazer para melhorar a minha pele? De uma maneira assim, eu em casa, eu fazendo minhas coisas. O que você indica? Então, a primeira coisa é assim, buscar a saúde da pele, para o primeiro lugar, né? Como médica, eu sempre dou prioridade para isso. Então, se for uma paciente que vem consultório, eu vou examinar, aquele exame minucioso, a gente tem que prestar muita atenção em algum pintinho, sinal, né? Ver se não é nenhum que eu sei de pele. Essa ida ao dermatologista é muito importante, pelo menos a cada seis meses. Agora, em casa, o que a gente pode fazer? O que é uma coisa fácil e barata, e que é a prevenção de tudo, né? Tanto do envelhecimento, quanto também do câncer de pele. É o filtro solar diariamente, né? Muitas pessoas me questionam, ah, quando eu vou à rua, eu só vou atravessar, eu vou na casaria e volto. Tem que usar filtro solar? Tem que usar filtro solar todos os dias. Já teve várias que me perguntaram assim, ah, gente, filtro solar, mais um troço para ficar melecando a minha cara. Então, se for a paciente, porque você quer prevenir a cara. Então, se você quer prevenir o azeite de pele, você vai usar filtro solar. Então, são essas rotinas que a gente acaba não em mim. E assim, vamos desmistificar um pouco essa coisa do filtro solar de melecar a cara. Não meleca mais. Tem maquiagem que meleca muito mais do que filtro solar, mas ninguém deixa de usar. Então, vamos lá. Eu, no meu consultório, eu tenho amostrinhas de vários filtros solares, e eu nunca exijo que o paciente compre aquele específico. O que, às vezes, não se adequa melhor a um a outro. Hoje em dia tem filtro solar de cor de base, que já tem uma função também de camuflagem, de melhora da pele, deixar a pele mais bonita. Então, é muito bom que o paciente experimente e escolha qual o melhor filtro solar, porque aí sim ele vai aderir. A mulher, ela começou a se cuidar, pegou aquele protetor solar, passou e... Essa parte eu já estou fazendo todo dia. Então, agora eu preciso cuidar do meu corpídeo. Tem que fazer o quê? Eu tenho que usar dieta. Por que eu preciso ficar magra? Porque se eu ficar magra, eu vou ficar bem. A gente sabe que hoje, a grande moda é a dieta low carb. Alguém não sabe? Não sabe o que dieta low carb. Não tem ideia o que é low carb. Não? Então tá, ela vai explicar o que é low carb. Só uma correção, não é dieta. Não é dieta. Pronto, já comecei errado. A gente tem que pensar numa reeducação alimentar. A reeducação alimentar é uma coisa que você vai levar ao longo da sua vida. Qual é o tipo de alimentação que você vai fazer pontualmente e vai parar? Que é o que acontece com a low carb, com essas dietas que a gente vem discutando. Low carb é um estilo de vida. São dietas que são longe a dia, já é baixo carboidrato. Não significa que você tenha que retirar o carboidrato todo. Até porque legume tem carboidrato. Fruta tem carboidrato. Então as pessoas acham que zerou carboidrato é tirar fruto. É tirar o arroz. O pós-do-arroz é um vilão da história. E não é. De outro ponto positivo, você pode fazer pontualmente, tá? Com a ajuda de um profissional, sempre. Mas visando uma estratégia de momento. Por exemplo, eu estou na menopausa, eu não estou fazendo atividade física, meu trabalho não está me permitindo, eu não tenho tempo nesse momento. Então eu vou fazer uma estratégia a curto prazo pra eu perder um pouco de peso. Aí a gente faz, a gente aplica. Esse é o ponto positivo. E o ponto negativo, você vai ficar cheio de deficiência. É quando o cabelo vai começar a cair, porque você não vai conseguir sofrer todas as necessidades numa alimentação só, naquele tipo de alimentação. Por isso a reeducação alimentar. A pele acaba ficando feia, o teu intestino fica prejudicado. Eu digo prejudicado não por motivação, não é isso. Você tem desbiose. O que é desbiose? Desbiose é o desequilíbrio da flora intestinal. Então se o seu intestino não está saudável, o seu corpo não vai estar saudável também. E isso enfraquece as suas unhas, enfraquece o cabelo, o cabelo cai, a pele fica feia, cheia de acne, e atinge o seu humor também. Então isso tudo é afetado. Quando você não tem uma saúde intestinal legal. Agora todo mundo fala que carboidrato vicia. É isso mesmo? O que acontece? A gente tem que fazer trocas inteligentes. Então assim, eu falo muito de reeducação alimentar por isso. A gente tem que trocar a farinha branca pela farinha integral. Ao invés de eu poder comer um pão branco, eu posso comer um pão integral. Tem carboidrato? Tem, mas tudo tem carboidrato. Como é que funciona isso na corrente sanguínea? O pão branco, a farinha branca, ela vai entrar instantaneamente na corrente sanguínea. Vai elevar a sua insulina, aumenta a insulina, a insulina cai, forma gordura e você tem vontade de comer aquilo tudo de novo. Que é a mesma coisa que acontece com doce. São moléculas muito pequenas que entram muito rápido na corrente sanguínea e saem muito rápido a colocar a corrente sanguínea. E como é que funciona o integral? O integral, ele entra devagar na corrente sanguínea. Porque a molécula do integral é uma molécula muito grande. Então ela precisa ser quebrada. Então o seu corpo, ele tem trabalho pra botar aquilo tudo pra dentro dele. E esse tempo de trabalho, ele faz com que tudo trabalhe no seu tempo ideal. Fazendo com que você não tenha picos de glicemia e não tendo picos de glicemia, você não entra nesse ciclo vicioso. Com isso, você acaba perdendo peso. Você começa a alimentar a parte muscular. A gente usa essa estratégia pra estar utilizando a gordura como ponte de energia e automaticamente você perde peso. Então assim, naturalmente você vai perdendo peso se você se reeducar. A dieta do seu amiguinho nunca vai ser a dieta pra você. A dieta, hein? Não é dieta, é reeducação. Mas é um trabalho individualizado. Onde visa a individualidade de cada paciente, né? Então assim, ele dorme bem, o outro pode não dormir. Ele vai ao banheiro todos os dias, o outro pode não ir. Ele faz atividade física, o outro pode não fazer. Então assim, são estratégias diferentes. Cada paciente tem a sua dieta individualizada. Então assim, por isso que eu falo. São dietas da moda e a moda passa. É reeducação alimentar. É você estar comendo de tudo com pouco. Se você tem 90% da sua alimentação saudável, se você tem 90% da sua vida com atividade física, você até pode se permitir em comer determinadas coisas que não fazem parte do seu dia a dia. Por quê? Porque aquilo não faz parte do seu dia a dia. Isso não vai te prejudicar. O que não pode é copiar a dieta do amigo, que não é a mesma pra você, nunca vai ser. Comer besteira todos os dias. Que não é uma reeducação alimentar. Não vai ter jeito. Aí sim você vai ter que fazer dieta. Porque vai chegar um momento que você vai estar com as suas taxas muito altas. Aí sim a gente tem que fazer dieta. A gente tem que tirar determinados alimentos. Então essa é a diferença, né? A gente conclui dieta com reeducação alimentar. A dieta, ela inibe determinados alimentos. A dieta você faz, é, periodicamente. E aí, fez a dieta emagrecer, o que você faz? Agora eu posso comer. Já perdi peso? Aí volta a comer pelo tudo. O que acontece? Volta tudo. Aí, como é que é o nome disso? Efeito de São Paulo. Efeito de São Paulo. Pega tudo de novo. Uma pessoa estava no salão. E aí ela falou o seguinte, pro cabeleireiro. Pegou o celular, colocou numa artista. E mostrou e falou assim, eu quero meu cabelo igual o tema. Aí o cabeleireiro, muito sem graça, ele falou assim, olha, você desculpe, mas vai ser um pouco complicado eu fazer esse cabelo. Porque esse cabelo é um cabelo liso e a senhora vai ter que manter ele na escova ou alisado. Ela falou assim, então eu queria que você fizesse esse cabelo. Aí ela mostrou o cabelo todo cacheado. E aí ele falou assim, é, mas aí eu vou ter que fazer isso permanente. Porque o seu cabelo é ondulado. Depois ele chegou pra mim e falou assim, meu Deus, eu passo por causa da situação aqui que eu não sei o que dizer. Às vezes eu perco o cliente. Mas eu preciso falar isso. Porque ela vai sair daqui com o cabelo igual dessa artista. Mas amanhã, quando ela vai lavar o cabelo, o cabelo vai estar horroroso, com as pontas. Porque saiu o evento ciderela. Por que eu tô falando isso? Essa situação não chamou atenção. Porque tem muita gente que quer fazer muita coisa com base naquela artista, naquela pessoa que ela admira. Mas ela acaba não colocando isso, não se encaixando como se aquilo realmente fosse pra ela. E aí eu queria perguntar, doutora, o seguinte. Ela que lida com a parte de beleza, situações em que a pessoa pode estar te pedindo, faz isso pra mim. Como isso acontece? Acontece muito, né? Que eu li uma foto de artista, pedi uma boca igual à daquela atriz, igual à daquela modelo, sendo que o formato da boca dela é completamente diferente. E que não vai ter nunca. Então, assim, esse tratamento individualizado é que a gente tem que sempre explicar pro paciente. É o caso da dieta da amiga. A mesma coisa vem o receituário de uma amiga. Eu tô passando esse creme, eu viajei pra Europa. E aí traz um monte de coisa, porque a amiga falou que é bom. E às vezes eu já tive que explicar, olha, dá pra sua mãe, dá pra sua amiga que te prescreveu. Porque, assim, não vai dar pra usar no teu tipo de pele, né? Dependendo da necessidade do tipo de pele que a pessoa tem, não tem como. Mesma coisa o lábio da atriz, né? Tem que... Eu às vezes até peço pra trazer uma foto de como ela era jovem. E aí a gente tenta fazer um formato parecendo que é um processo de envelhecimento. De forma geral, a gente vai perdendo algumas características, né? De formato de lábio, de face, de tudo. Então, assim, fica mais fácil eu me guiar no próprio modelo que ela já tem de lábio pra melhorar, pra gerar o melhor daquilo que ela já tem. É aí que a gente vê, né, também. A gente tá falando de atrizes lindas, maravilhosas. Mas a gente também pega algumas fotos de atrizes que se transformam e que ficam feias. Ou então, aquelas que entre 25, 30, 35, já querem fazer procedimentos que às vezes elas ainda não têm idade. Então, o que acontece hoje em dia é que eu vejo meninas de 20 e eu não sei dizer se elas têm 20, se elas têm 30, se elas têm 40. Às vezes elas fazem pra melhorar, pra ter um formato de boca diferente, um formato de maçã de rosto diferente e elas acabam tendo um efeito inverso de envelhecer. As pessoas têm que, assim, você que é blog de 40, eu também tô com 42 e a minha preocupação maior é eu estar bem para os meus 42 anos. Eu não quero ter a fisionomia ou o meu rosto curtinho aos 20, eu não vou conseguir. É isso que as pessoas não entendem. Ah, eu quero rejuvenescer 15 anos. Não, você tem que estar com a sua idade. As pessoas têm que perceber que você tem essa faixa etária. Mas que você tá bem, você tá saudável, sua pele tá bonita. As rugas fazem parte da história da sua vida, né? Quem é que não vai ter rugas 50 anos? Todo mundo tem. Essa parte de que a gente precisa ter. A idade, a nossa idade mental e corporal, às vezes não batem. Eu sei porque eu tenho contato com algumas mulheres que falam pra mim o seguinte. Eu tenho 60 anos só na minha carteira de identidade. Mas eu não me sinto com 60, eu tenho uma disposição enorme e eu detesto vestir roupas velhas. Eu gosto de shorts. Ela tá se identificando ali, ó. Não é? Eu gosto de shorts, eu gosto de roupas da moda, eu gosto de roupinhas curtinhas, eu gosto de alcinha, eu gosto de tudo. Eu tenho as minhas rugas, eu mostro e eu sou feliz assim. E aí entra aquela coisa assim de que eu boto uma roupa chulindo, vejo lá na propaganda da loja, vejo na vitrine. Mas na hora que eu vou vestir, caramba, aqui tem mó curtura, que droga, não vou levar, não ficou em pouco, tá lá na vitrine. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer um jejum intermitente. Alguém já ouviu falar do jejum intermitente? Quem nunca ouviu falar em jejum intermitente nem sabe do que eu tô falando. É? Não sabe? Pois então. A doutora vai falar sobre o jejum intermitente, que é uma das minhas dúvidas. Então, o jejum intermitente é uma coisa ruim. Mas não é pra qualquer um. É pra quem pode. A pessoa tem que se conhecer muito bem pra fazer um tipo de jejum. Tem vários tipos de jejum. Você pode fazer um jejum de 16 horas, você pode fazer um jejum de 8 horas. Tem gente que faz de 24 horas. Funciona? Funciona. Funciona, é comprovado cientificamente, tá? Mas também é uma estratégia. É uma situação que você não deve perdurar. Você tem que fazer durante pouco tempo, até porque o seu corpo ele acostuma com aquela situação de fome. Porque você passa fome mesmo, chega o momento que o seu corpo acostuma e ele passa a se preservar e não gastar calorias. Então ele acaba não gastando, ele segura como forma de defesa. Pra ele, ele pensa assim, não tá entrando alimento, tem alguma coisa errada. Se eu vou me segurar, vou segurar o que eu tenho. O que que isso pode causar? Vamos lá, pra quem faz atividade física de manhã, vem com jejum muito prolongado da noite, quando continuar no jejum prolongado, porque você não pode quebrar aquele jejum, você na academia, você pode passar mal. Esse jejum, ele pode alterar alguma taxa que a gente, sei lá, glicose, colesterol? Altera, baixa tudo. A maioria faz esse jejum, pega a madrugada, né? E a parte da manhã é que... Pula o café da manhã e vai pro almoço. Vai pro almoço. E aí chega no almoço, almoça, né? E continua comendo durante a tarde. Não comer carboidrato à noite. Depende, depende do que você faz no dia seguinte. Depende de quanto você vai gastar no dia seguinte. Ah, é? Depende de quanto você malha no dia seguinte. É, mas aí pra quem come carboidrato à noite, é interessante que você tenha uma rotina de atividade física no dia seguinte pra você queimar. Pela manhã. Pela manhã. E senão você não tem aquela reserva. Você tem que ter reserva. E queimar? Não, assim, isso que eu te digo. Dieta, reeducação, é individualizado. Então, assim, você pode fazer atividade física de manhã. E se você tiver à noite? É isso que eu ia te perguntar. É à noite. Aí você pode falar. Você não precisa comer o teu carboidrato. Aí o que a gente faz? Você tem o carboidrato no almoço, você tá respaldada pra fazer atividade física a hoje. E se eu não faço nenhuma atividade física? Vai chegar um momento que o seu corpo não vai responder. E aí você vai ter que fazer. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz low carb, jejum intermitente, emagreci 7 quilos. E aí depois, cada vez, eu tinha que fazer mais dias de jejum, restringir mais ainda a minha alimentação com carboidrato pra eu conseguir perder o resto. A partir do momento que você se exercita, que a gente tem que pensar no estilo de vida saudável, né? Não é só emagrecer. Então, você tem que se exercitar, né, gente? A gente, a partir dos 40 anos, a gente perde massa muscular e começa a sentir dor. Enfim, é importante o exercício físico pra uma longevidade melhor, né? Então, aconteceu isso. Eu tive que começar a me exercitar. Porque eu estacionei e dali eu não conseguia mais perder mais um grama. Foi bom. Foi o que você falou. Uma estratégia, né? Principalmente pra quem, no momento de vida que eu estava tendo, eu não estava conseguindo realmente pra academia. Então, foi uma estratégia que funcionou. Mas isso não se sustenta ao longo prazo, se você realmente não adota um estilo de vida saudável. Que é o que as pessoas não querem hoje em dia. As pessoas querem é tomar remedinho pra emagrecer, né? É passar fome, que também não vai conseguir passar durante muito tempo. Um creme milagroso, que é compositoral, pra ficar linda. Mas não pensam no dia a dia, né? Que é prevenção. É, a gente entra numa roda viva da nossa rotina. Porque você tem o trabalho, tem a casa, tem marido. Você tem que fazer comida, você tem que cuidar da casa, você tem que ligar a máquina pra bater a roupa, pra botar pra lavar. Você tem que pensar que tem que levar o cachorro pra passear. Você tem que cuidar de tudo e ainda tem que se cuidar. Então, a gente vive numa praticidade. A gente quer ter tudo prático. É aquela história do controle remoto. Se o controle remoto estiver mais à frente no imóvel, caramba, se alguém passar, você fala assim, fulano, pega o controle remoto aí pra mim, né? E eu sou da base, gente, do pé da época em que você tinha que levantar do sofá e mudar lá o seletor pra você poder colocar no canal o que você quer. Depois você sentava, olhava, não era o que eu quero, levantei, mudei de novo, sentei até você assistir pra não se quer. O telefone ficava em um cômodo da casa e quando tocava a gente saía de onde a gente tava pra atender o telefone. Hoje em dia o telefone tá do nosso lado. E acontece a mesma coisa, né? Quando não tá, pula ali, pega o meu celular, não sei aonde. Então, assim, é difícil se manter saudável, né? Magro, com peso bom, se o nosso estilo de vida é todo errado. Então, é aquela... Aí a gente entra na praticidade de que você não quer ter trabalho. Você entra numa loja e tá tudo um pacotinho, né? Você vai e pensa, poxa, hoje eu vou ficar... Eu tenho que ir no banco, no banco eu vou passar no negócio que eu tenho que comprar, depois eu vou passar no mercado, mas no mercado eu não posso, porque estou vazio, senão eu vou comprar muito. Aí eu vou levar um negocinho pra eu comer. Aí eu vou passar numa lojinha, vou comprar aquelas barrigas de cereal e vou comer. Porque barrigas de cereal é natural. Ela faz bem. Eu vou comer aquela barriga de cereal e vou com a barriguinha cheia e vou comprar uma garrafa d'água, porque quando eu como a barriga de cereal e bebo água, vê se eu tô falando besteira. Porque, ó, isso tudo eu já ouvi, tá? Isso tudo já me contaram, essas... Aí você bebe a água, coloca a barriga de cereal, aquela barriga de cereal dá uma inchadinha dessa na barriga, você não fica com fome, aí você pode ir no mercado pra comprar o que você quiser, você pode fazer o que você quer. E aí a gente fica assim, sabe? Comprou um monte de pacotinho. Como é que a gente faz? Eu fiz certo? Não, o que acontece? Barrinha de cereal não é um alimento saudável, tá? Principalmente essas baratas. A barrinha de cereal, ela tem o açúcar por trás escondido. Então você pega uma barrinha cheia de mal, você pega uma barrinha cheia de açúcar invertido. Essa questão de comer a barrinha e beber água, provavelmente você não tava com fome, você tava com sede. Então você bebeu água e você se alimentou, na realidade. Porque o centro da fome é próximo do centro da sede. Então muitas das vezes você acha que tá com fome e não tá, você tá com sede. E aí você tem que beber água. Então antes de comer, bebam água. Porque você bebe água, se daqui a 10 minutos você não, a barriga não roncar, que é a sua fome fisiológica, é porque realmente você tava com sede e não tava com fome. Olha para tudo. Não foi a barrinha que te deu saciedade, que enxorbe. Bom, não foi. Se você tem uma vida muito convocada, tenha sempre na sua geladeira um congelado saudável. Porque você lança a mão naquele momento que você tá com... enfim, você tá ocupado, que você não pode fazer nada. E aí você não come besteira. Você tem uma comida saudável na sua casa. A grande dificuldade que eu tenho, não sei se vocês têm, mas é identificar fome com vontade de comer. Como é que eu consigo identificar isso? Porque pra mim é um mistério. Vamos lá. A fome é aquilo que eu te falei, né? É uma situação fisiológica do teu organismo. Então, se a papariga tá rompendo, você tá com dor de cabeça, você tá com fome. Você vai beber água. Certo? Bebeu água. Daqui a 15, 20 minutos, aquilo que continua rompendo, você tá com fome mesmo. Entendi. E não tá com vontade de comer. Vontade de comer, você come um negocinho aqui, daqui a pouco você come outro negocinho aqui, não era aquilo que você queria comer, você passa... enfim, pra mais uma outra coisa. E aí você passa beliscando o dia inteiro e nada daquilo que satisfez. Isso é vontade de comer. E aí qual a estratégia que eu ensino? Se você tá trabalhando, você não pensa em comer. Você tá focada naquilo que você tá fazendo. Então, assim, foca em outras coisas, não foca na comida. Se você já identificou, não tô com fome, é vontade de comer, tô ansiosa, foca em outras coisas. Vai ler uma revista, vai pro shopping, trabalha mais, enfim. Qualquer um, vai fazer uma atividade física, faz um esporte, dança, liga o ar de dança. Eu ia falar exatamente da compulsão alimentar, né? Por que que ela parece surja mais à noite, né? Por conta disso, porque a gente trabalha o dia todo... E pela restrição também, né? E se a gente não tenha tempo de comer direito, e chega de noite, a gente lembra, né? Aí dá vontade de comer, né? Na verdade, a gente sabe o que é vontade de comer, o que é fome. A gente é que se gana. A gente sabe, aí eu tenho vontade de comer ou não, eu estou precisando comer. São duas coisas completamente diferentes. Outra coisa que eu sempre falo, você tem que comer com atenção plena no seu prato. O que que é isso? É você tá longe de televisão, você tá longe de celular. Então, assim, você tem que... Aquelas 20, 30 mastigadas que as pessoas falam, é ciência, não é maluquice, não. Então, assim, enquanto você tá mastigando, o teu cérebro, ele tá sendo ativado, ele tá entendendo que ele tem alimento. Então, ele tá preparando o teu corpo pra receber aquilo. Então, se você comer muito rápido e engole, tua barriga vai roncar e ela vai tá cheia. Porque o teu cérebro não entendeu a presença do alimento ali. Na verdade, os hormônios são disparados erradamente. Porque você colheu de pressa e ele não entendeu a presença do alimento ali. Bom, a gente faz essa bagunça toda, faz de... faz... A gente faz jejum intermitente e, com certeza, tudo isso bagunça o nosso corpo, bagunça as nossas taxas hormonais, taxas daquilo, daquilo e vai ter consequências. E, provavelmente, consequências até na pele, né? Todas as taxas e tal, pele, cabelo e tal. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, por exemplo, no seu consultório, quando o pessoal te procura lá e chega com esse quadro aí de que a pessoa faz tudo errada, pela alimentação toda errada e isso reflete como tratar uma pele prejudicada se você sabe que aquela pessoa tá fazendo, tá trazendo um procedimento aí errado, porque existe todo, provavelmente, toda aquela amnésia que você acompanha, que você vê. E aí? Tem algumas doenças que melhoram muito com a alimentação, né? Então, eu costumo trabalhar com uma nutricionista na clínica, porque algumas doenças, realmente, eu não consigo tratar se o paciente não tem uma alimentação que, às vezes, não é nem pra emagrecer. É por questão de saúde mesmo, né? Então, por exemplo, dermatite atorna é uma delas em criança, né? Que a gente tem que atentar muito pra alimentação. Ah, aquele mito de dizer, ah, que eu comi muita gordura, me veio acne. Não, hoje em dia a gente sabe que a acne tá muito mais relacionada ao alto índice glicêmico, né? A ingestão excessiva de carboidrato, ao glúten, pessoas intolerantes ao glúten. Então, às vezes, só mudando a dieta do paciente, aquela acne já vai melhorar. É claro, vai precisar usar o intestino também, né? A gente vai pior. É. Às vezes, tem que tomar lactobacillus, né? Por conta da dermatite atorna, ressecamento de fio, ressecamento de pele. A pessoa bebe água, a hidratação primeiro vem de dentro pra fora, né? Então, a pessoa vai usar hidratante e vai continuar com a pele cega, porque não tem o hábito de ingerir água. Então, essa parte nutricional é super importante e ela caminha juntamente com o meu trabalho, né? Tá super relacionada. E aí, em relação a isso, eu também queria perguntar à Juliana, porque eu recebo muitos pacientes que fazem muita reposição de vitamina. A alimentação, eu sei que é super importante, né? Vitamina D, a gente... Pra desmistificar isso de que... Ah, não, doutor, eu não uso filtro solar porque eu tenho... Minha vitamina D tá baixa. Não, a vitamina D tá baixa não é por conta do filtro solar, né? É por conta dos nossos hábitos cada vez mais dentro de ambientes fechados, né? Cinco minutinhos de sol diariamente, sem vitamina D, é o suficiente pra absorção. Então, não tem justificativa pra sair sem filtro solar na rua. Mas, em relação às outras vitaminas, a vitamina D... É muito importante mesmo a pessoa repor sempre vitamina sem necessidade? Existe uma forma de anamnese pra você detectar isso? A maneira de repor e tudo mais? A anamnese, a gente, além do exame de sangue, né? O exame clínico, a gente faz o exame físico. Então, a gente tem os sinais de sintomas. E é importante, sim, é importante repor. E a gente tem que tirar também, desmistificar a questão de suplementação. Suplementação, suplementar, não é só aquilo que a gente vê na academia. Então, assim, uma reposição de vitamina é uma suplementação. Uma reposição de um mineral é uma suplementação. Então, a gente tem que suplementar, sim. Porque o brasileiro, com a modernização, enfim, ele não consegue ter uma alimentação 100% saudável. Eu vejo isso no consultório, eu vejo isso no ambulatório e vejo isso na academia. Então, a partir de 25 anos, 35 anos, desculpa, você já tem que fazer reposição de colágeno. Todo mundo tem que fazer reposição de colágeno, precisa. Principalmente quem é mais idoso, precisa fazer colágeno para as articulações. Colágeno tipo 2 tem que fazer. Ômega 3. Ômega 3 é importante, mas a gente tem que ter um cuidado, porque o ômega 3 pode também aumentar o colesterol. Assim como a gente tem um ginecologista, os homens tem um proctologista, você tem que ter o seu nutricionista. Você tem o seu dentista. Então, você tem que ter um profissional que te acompanhe. Eu também costumo prescrever alguns antioxidantes no consultório, né? Porque a partir do momento que você envelhece, você pergunta por que nós envelhecemos, né? Mas hoje em dia já tem muita comprovação científica de que realmente os antioxidantes, eles melhoram muito, né? Tem antioxidantes com colágeno. O colágeno não funciona. Se você não tiver uma vitamina A, se você não tiver um 5, uma vitamina C ou selênio. Se você não tiver uma vitamina C ou selênio, você tem que ter um pool de oxidantes atuando junto. Então, quer dizer que se a pessoa decidir passar ali e comprar um colágenozinho pra tomar, não é só isso. Não é só isso. Não dá pra sair daqui e comprar um colágeno e começar com uma manhã. Em termos de pele, tá? Em termos de articulação, eu sei que já tem bastante evidência científica, enfim, né? Melhor e tudo mais. Mas as pessoas acham que o colágeno que elas estão ingerindo vai pra pele. Entendeu? Nossa, minha pele vai ficar super firme. O meu problema de flacidez acabou. Não. O colágeno que você ingere, ele vai passar por um tubo digestivo. Ele vai ser degradado. E às vezes a quantidade que vai pra pele é mínima. O colágeno é proteína. Então, assim, você tem que ingerir proteína. É muito comum pacientes vegetarianos, veganos, terem uma pele muito mais fina, mais clácida. Porque eles não ingerem proteína. Então, eles não têm matéria-prima pra formar colágeno na pele. A gente se preocupa muito com resultados imediatos. Tá? Então, assim, esse bate-papo mostra que resultados imediatos daquele que a gente vai ali e compra e a cápsula e toma, não funciona se você não tiver uma orientação. Se você não tiver alguém que realmente entenda e fala pra você, não é assim que funciona para o seu caso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta pra doutora. Uma coisa que eu considero muito importante e há 30 anos eu me dediquei ao horário certo de fazer ginástica. Saber se essa ginástica faz bem. Fazer atividade física sempre é muito bom. Independente de idade. Eternamente vai ser bom. E mantendo a regularidade nos horários, é bom também. Você acaba fazendo o seu corpo, o acostume, com a rotina. Porque é essencial, né? Sim. É porque como eu sou dermatologista, eu não tô falando mais de pele aqui, ela mais de nutrição, mas eu uso exercício físico pra você. É super importante pra sua saúde, né? Eu acho que até isso tem primeiro um problema que é estética, né? Oi, eu queria saber se tem alguma diferença entre o colágeno hidrolisado, aquele em pó, e o colágeno em cápsula. A maneira de... é via, né? De absorção. Eu acho que é isso. Eu acho que o mais importante do que ser em cápsula é igual um antihistamínico. O que é melhor, xarope ou comprimido? Então tu faz. Os dois vão fazer efeito, né? Então a mesma coisa é a via. O que você se identifica mais? E o mais importante nisso tudo é aderência ao tratamento, né? Porque não adianta você dar o em pó e ele não tomar porque não gosta. De repente isso se resolve facilmente tomando uma cápsula, duas, três vezes ao dia, né? Na verdade a absorção dele é mais rápida. Mas o efeito é o mesmo. No final das contas você vai ter o mesmo benefício do encapsulado em pó. É o mesmo. Não tem diferença. Doutora, eu queria que passasse um contato. Como é que faz pra gente entrar em contato? Então, minha clínica é aqui na Torre 3, né? Na sala de 2003, 2004. Minha clínica se chama Lederme. O Instagram é Clínica Lederme. O Facebook é Clínica Lederme. E o meu e-mail pessoal é ledermato.com. O meu consultório fica ao lado do Norte Shopping. Fica aqui próximo da Tijuca. Tem a Boritec também dentro do Norte Shopping, onde eu atento. Os meus canais no Instagram é Juliana Perpetuo. O Facebook é Juliana Perpetuo também. Meu e-mail é Juliana Perpetuo Nutricionista Arroba GMAI.com. O meu canal é Mulher Mais de 40 em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, canal no YouTube. Falo sobre moda, beleza. Tudo Mulher Mais de 40. Vocês me encontram lá. Primeiro, gostaria muito de agradecer essa oportunidade de a gente estar podendo trocar, tirar essas dúvidas, de a gente poder estar conversando aqui nessa roda de conversa, pela participação de vocês e estarem aqui com a gente. Foi muito bom a gente ter conversado. Foi um prazer enorme conhecer vocês. E a gente, qualquer coisa, estamos por aqui, estamos nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela tarde de hoje. Beijo grande, gente. Valeu. Obrigada.